E agora vai ligar, vai reclamar, vai vir dizer que eu não pá Não queria saber, não vai adiantar Desculpa até tentei te ensinar, mas você não se dispôs a aprender a viver O que a vida proporciona enquanto a gente se emociona as primeiras Então que vai sofrer, seja a desaudade da goma, da família ou da velhinha Que foi pro céu e cê não vai mais ver Felicidade tá em falta e eu já sei o porquê Felicidade em falta e eu já sei o porquê Oh, que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa tá Pra que tudo é parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa tá Pra que tudo é parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Esse é o favelian E agora vai ligar, vai reclamar, vai vir dizer que eu não pá Não queria saber, não vai adiantar Desculpa até tentei te ensinar Mas você não se dispôs a aprender a viver O que a vida proporciona enquanto a gente se emociona as primeiras Então que vai sofrer, seja a desaudade da goma, da família ou da velhinha Que foi pro céu e cê não vai mais ver Felicidade tá em falta e eu já sei o porquê Felicidade em falta e eu já sei o porquê Que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa tá Pra que tudo é parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Que eu sei Tudo nessa vida passa, passa com que a massa tá Pra que tudo é parceiro Vai desse jeito que não vai ter Vai desse jeito Esse é o pavilhão